Esse aqui mora aqui mesmo, entendeu? Lá perto daquele coisa, lá mora o outro. Esse aqui mora aqui, é um morão. Errava ele vinha essa hora pra cá. Não, é que eu tava batendo aí esse aqui, ó. Ah, eu tava batendo ele veio. Ele tá bem pertinho, né? Ele tá bem pertinho.